Por meio das redes sociais que a Igreja Católica denunciou este allanamento em contra da diócesis de Matagalpa, a polícia orteguista teria entrado às 3 da manhã justamente para capturar, para detener a Monsenhor Rolando Álvarez, de 55 anos, um dos mais fortes críticos do regime de Ortega. Olá, amigos. Salve Maria. Após duas semanas de prisão, em sua própria casa episcopal, o bispo Dom Álvarez e mais oito pessoas começaram a sentir faltas de produtos básicos, como alimentos e higiene. Hoje, o cárcere prolongado acabou de evoluir para um cenário dramático, gerando apreensão de católicos em todo o mundo, especialmente na América Latina. O governo de Ortega invadiu a casa episcopal de Dom Álvarez na madrugada de hoje. Sequestrou o bispo e levou o prelado até um paradeiro desconhecido. E para piorar a situação, os padres, seminaristas e leigos que estavam em cárcere privado com o bispo foram colocados em veículos distintos e ninguém sabe onde eles estão. Diante da possibilidade de um longo cárcere do martírio, a página oficial da Diocese de Matagalpa acabou de postar um texto no qual encomenda a alma do bispo Dom Álvarez e dos demais sequestrados a Nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando que o poder e a força dos cristãos reside na oração. O próprio bispo deve ter preceitido seu calvário, pois postou no momento da prisão que devemos nos preocupar em levar o traje da festa ao reino de Deus, o que significa se vestir de santidade para poder ser admitido no céu. Amadíssimos irmãos e irmãs, uma vez mais, muitas graças por apartar este tempo para a Virgem Santíssima e rezar o Santo Rosário com nós, junto a nós, em torno a nossa Madre, a Madre de todos, a Madre de todos os filhos, a Madre de todos os nicaragüenses. Oremos pelo bispo nicaragüense e lembremos de que isto é um aviso do que pode suceder no Brasil se um certo amigo de Fidel, Maduro e Ortega vencer as eleições neste ano. Que Deus nos livre dos males do socialismo e da teologia da libertação e que viva Cristo Rei! Fidel, Madre de todos os filhos,